Deus fiel, Senhor, meu Pai Celeste, meu poder aos Teus filhos darás. Tu me elaboraste, tu me reclamaste, amor és, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia por dia, convenção sem fim, tu vai vencer e sustentar e guardar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. Flores e flores, montanhas e bares, só duas trevas em céu a brilhar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. Ele é o Senhor, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. Ele é o Senhor, meu Pai Celeste. Ele é o Senhor, meu Pai Celeste. Ele é o Senhor, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. Ele é o Senhor, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. Ele é o Senhor, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. Ele é o Senhor, meu Pai Celeste. Obrigada.